Ombro do volume, os ripon do curral lascou tudo Tô lhe dizendo O teatro da casa de cães? Oh meu Deus, teve tempo que voou com mais de 150 metias Chegou tremendo tudo, abalando essa estrutura Chegou tremendo tudo, agora venciatura Eu sou o seu pior pesadelo É grave atrás de grave, é grave atrás de grave Quero ver parar na frente Chegou disparando os alarmes Quando soltou os gravão Quando soltou os gravão Vamos à batalha Os gravão que é forte, é uma porrada na cara Os gravão que é forte, é uma porrada na cara Os gritos das cornetas, é de aterrorizar Os gritos das cornetas, é de aterrorizar Os gravão que é forte, é de aterrorizar